Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou fazer uma delícia que todo mundo gosta. Eu não vejo uma pessoa falar que não gosta. Pão de queijo. E o melhor, com três ingredientes só. E fica uma delícia. Tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão amar e não fica muito caro. Não é verdade? Então Bira, vamos fazer o nosso pão de queijo? Vamos. Fácil de fazer? Vambora. Então vamos. Gente, primeira coisa. Vocês vão usar polvilho, pode ser o azedo ou o doce, né? Pode ser um dos dois. Então a gente vai pegar uma xícara. E vamos colocar aqui. É muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Vou vir com uma caixinha de creme de leite de 200 ml. Ó. Não tem erro. É pra você querer comer uma coisa no cafezinho da tarde, no café da manhã. E rapidinho, rapidinho. 15 minutos tá pronto. Tá pronto. Rapidinho mesmo. Ó. Enquanto isso, eu já liguei meu forno a 180 graus. Eu vou vir com uma xícara de queijo, pode ser parmesão, pode ser o queijo mussarela, que eu ralei nesse raladorzinho aqui, ó. Não tem erro. Ou vocês já podem comprar ralado, não é verdade? Sim. Olha aqui, uma xícara. Olha que facilidade. Agora eu vou mexer bem mexidinho, ó. E lembrando, pessoal, se vocês gostarem da receita, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva, que aqui todo dia tem uma receita nova. E ativa o sininho pra não perder nada, né mãe? É isso aí. Aqui a gente todo dia faz com muito amor e carinho, né Bira? É. É o canal da família brasileira. É verdade. E é o canal do amor e do carinho, né? Isso. Gente, olha. Aqui eu coloquei uma xícara. Eu vou vir com mais, olha. Ó. Não tem erro. Olha aqui. Deixa eu pôr bem cheirinha pra não ter erro. Opa, eu até dei pra lá. Ah, eu sou, sabe como que eu sou, né? Ó, eu vou colocando, ó. E vou mexendo. Até eu ver o ponto, ó. É fácil de fazer e fica bom demais. Ó. Agora eu vou colocar, ó, o resto. Se eu achar que precisa de mais, eu coloco mais, né? Sim. Você vai falar, ah, Dona Beth, você não colocou sal? Eu não coloco. A não ser que vocês queiram colocar. Porque o queijo tem bastante sal, né? Então eu não coloco. Mas se vocês quiserem. Fica à vontade. É, fica à vontade. Ó. Esse é o ponto. Não tem erro. Pra você comer no café da tarde, no cafezinho de manhã, você levanta um pouquinho mais cedo, se você quer fazer, faz. Liga o forno. É. Deixa esquentando. É. Quando a família levantar, tá pronto. Pãozinho de queijo. Ó. Vocês vão pegar, ó. Fazer uma bolinha, né, mãe? É, uma bolinha. Olha. Olha só. Que facilidade. Gente, olha. Eu vou fazer tudinho aqui. E já, já, eu volto pra mostrar pra vocês elas todas prontas. Gente, fiz as bolinhas de queijo aqui, ó. Pão de queijo, ó. Deu 18 bolinhas, né, Beira? Olha como rendeu. É verdade. Ó, agora eu deixei meu forno ligado a 200 graus e agora eu vou colocar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu esqueci de falar pra vocês. Eu dei uma untadinha de óleo na assadeira minha, porque ela é de alumínio, né? Eu fiquei com medo de grudar. Mas se não for de alumínio e for aquela outra de vocês, antiaderente, não precisa, né? Agora eu vou colocar e vou ver quantos minutos vai ficar pra assar. Depois eu falo pra vocês, viu? Beijo. Gente, isso ficou bom. Olha aqui. Ficou uns 40 minutos. Mas depende de forno pra forno, não é, Beira? Tá um cheiro, gente. O Beira já tá de olho aqui, ó. Esse menino é só eu, né? Olha, ó, gente. Vamos lá? Não mostrou eu dançando, né, Beira? Né? Olha só. Que delícia. Gente do céu. Olha só. Olha isso. Deixa eu pegar esse aqui, olha. Hum, olha. Meu Deus. Muito bom. Muito bom mesmo. Senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho. Deixa eu pegar um. Hum, eu não posso conversar agora, tô ocupada. Como ficou? Delicioso. Fácil de fazer. Nossa. Saboroso. Hum, hum. Espero que vocês façam. Se vocês fizerem, depois vocês me falam. Que facinho de fazer. Então, beijo. Minhas lindas, meus lindos. Amo vocês. Fica com Deus. Muito bom. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.